Lá liga Bora junto, bora junto Jana, não vai junto Se eu a janela vou poca, não já Tá queimando, fiado, tá queimando Já Tá bom, bicaralho, ele tá bom Caixa Que isso, fiado, se matou, chegou, eu digo, não dá por isso que eu não jogo, velho Ai, ai, velho Ai, ai, chega, velho, chega Tomando, fiado, velho